Mas devia ter mandado essa, vou ter que esperar pra caralho. Por que a quinta série é tão maravilhosa? É verdade, a quinta série é mágica pra qualquer. Eu não me livro da quinta série, ela não sai de mim. A quinta série é genial. Melhor que oito. O meu pai morreu. Que é o antigo oitavo ano. O meu pai morreu com 78 na quarta série, cara. Agora. O teu pai na terceira. Na terceira, né? Ele rodou de ano há muito tempo. Seu Betinho maravilhoso. Agora, eu não consigo me livrar da quinta série? O meu humor é de quinta série? O meu astral é de quinta série? Quais são as perguntas e os defeitos? Quinta série e turma do fundão. Não, quinta série. É pena que perdemos isso dentro do casamento. Certo? Nós nos apaixonamos pela quinta série. É que é. E depois queremos pular diretamente para a faculdade. Aí a gente quer ser sério. A gente não é mais espontâneo. Aí a gente tem que ter responsabilidades e tarefas de uma maneira triste, não de uma maneira alegre. De uma maneira submissa, dependente. Você perde o que você tinha de melhor. Essa violacidade, a piada, a brincadeira. Você não faz mais a outra pessoa rir. Você não ri mais junto com a outra pessoa. A outra pessoa, exatamente. O casamento, ele vai fracassando pela falta de humor. O amor. Não, mas é o humor. Porque o humor é o amor da quinta série. É. E o ideal seria... Você ri pra caralho, se diverte. Eu sou da quinta série, futebol clube. O ideal seria, antes de casar, se separar da pessoa. Porque você só descobre com quem você casou ao se separar. Porra. Mas é assim. Não, mas eu não preciso. Você vai descobrir se a pessoa é avarenta. Não é que você não tem valor para o outro. É que você vê qual é o seu valor. Não é que você não tem mais sentido para o outro. Mas se você entrou no erro, como é que você sai dele? Entendeu a pergunta? Não, mas é... Se você não mais vai ficar com aquela pessoa, não tem mais nenhum interesse, é ali que você vai oferecer o seu caráter. Se não é as seguras intenções, se não é o oportunismo, se não é o interesse... Sim, perfeito. A verdade do e crua. É a paciência. É o rol. Você não tem mais paciência. Porque amor é paciência. Direto. Aí você começa a brigar na partilha por algo que você não gosta, mas que a outra pessoa tem uma predileção. É que você quer fuder ela com... Você só quer tirar. O seu prazer é esse. O seu prazer é desfalcar o outro. É maltratar o prazer do outro. É um sadismo... Que bosta, né? Que vem com o relacionamento. Sim, sim. E isso é a ausência do humor. Aí no final você mostra quem você realmente é. um egoísta. Você é capaz de contar os cotonetes usados no casamento. Ah, você usou mais do que eu o cotonete. Você entra numa espécie de compulsão... Mesquinha. Da avareza. Que coisa, né, velho? É muito triste. É. Grande é o amor... Que... Sabe terminar. Sabe se despedir. Sabe aceitar a liberdade do outro. E... Dá chance para que a outra pessoa possa encontrar a felicidade longe de você. E hoje isso está praticamente impossível, né? Isso é ser educado. É que é um mercado de separação. Não, você vê... Não, eu estou dizendo. Você vê o que tem de homem agredindo mulher hoje em dia. O tanto de... Homem, mulher, enfim. Tchau, tchau, tchau.